Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje vamos trazer um tipo de vídeo diferente aqui no canal, que eu nunca trouxe aqui. Já vi vários youtubers fazendo esse vídeo e eu pensei, por que eu não faço um também? Por que eu não posso tentar? Eu tô com um conhecimento bem mais amplo de K-pop do que eu tinha antes. Vamos fazer um tente não cantar K-pop. Não é só tente não cantar, eu vou tentar não me mexer, eu vou tentar não fazer som nenhum. Se eu fazer, eu perco, ok? Se vocês quiserem brincar também, vamos brincar junto, né? Vamos lá então, hein? Mas eu quero cantar na intro já, né? Porque é play on fire, mas eu já quero cantar e mexer a raba. Olha lá, como jogar. Não cante ou faça qualquer soca da música terá sua apontação. Solhe os pontos daquela que não cantou. Comente quantos pontos conseguiu. Se quiser brincar, comenta aí nos comentários também. E vai lá e se inscreve no canal da Panda Wendy. Ela que fez esse vídeo, vamos me inscrever aqui. Começou. Brocolis. Eu gosto de brocolis. Não, não gosto não, credo. Odeio brocolis. Eu tava ouvindo a pop agora, tava assistindo o Dinamarca e o Croácia. Jogão. Jogaço de bola. Olha lá. Vai somando os pontos, hein? Eu tô com vontade de chorar hoje, gente. Vocês não tem ideia. Eu quero chorar demais. Oh, Dona Panda. Dona Panda Wendy. Você tá de sacanagem, hein, gente? Olha as músicas que você coloca em sequência, Panda Wendy. Tá coçando tudo. Eles ouviram no Brasil, cara. Vocês se hidrataram hoje? Tomaram água? Almoçaram? É bom fazer essas coisas. É muito bom. Não sei muito, mas é... Contagiante. Ah, eu sei essa parte. Minha coluna. Gente, cara, a coluna é boa sempre. Eu tô bem porque eu não conheço essa música. Na verdade, eu conheço um pedaço dela, só que eu nunca vi muita coisa, então eu tô de boa. Tô bem. Mano, essa não pode, essa não. The Seventh Sense não, meu. Eu tô ouvindo muito essa música. Isso foi uma semi-tosse. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Ufa, olha o que começa. Eu falei ufa, mas olha o que começou. Ainda bem que o Big Bang não é meu grupo teammate. Eu vou virar a cabeça igual um exorcista. Essa música dá uma vontade de cantar, cara. Puta que pariu, velho. Dá muita vontade de cantar, cara. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Essa não. Essa não vou aguentar. Eu quero brilhar pra sempre. Shine forever. Shine forever. Tomando o cu, foda-se. Dá licença. Cara, essa lista aqui tá muito eu, cara. Ainda bem que Super Junior também não é um grupo sempre teammate, meu. Tô de boa. Não tô nem contando mais. Eu tô entregue, cara. Tô entregue, senhor. Quero nem saber. Eu quero cantar mesmo. Não sei cantar, mas não sei cantar. Ah. Você é bonita, moça. Mas de novo, I'm the best? Vale repetir a música? Vou perder de novo? Perder de novo na mesma música? Não vou perder, porque eu não sei cantar coisa. Não dá pra resistir a Lisa, Fontana. Você tem que perder mesmo. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané, mané. Mané, mané, mané. Eu não quero nem saber quais pontos que eu fiz, cara. Porque eu cantei da metade pra frente. Eu consegui segurar a metade só. Se vocês contaram aí, deixem nos comentários quantos pontos vocês fizeram. Eu vou tá olhando tudo. Vou ver quem ganhou aí. Mas é sério, cara. Antes que eu vi os youtubers fazendo, eu falava. Ah, não deve ser difícil segurar. Ah, não deve ser difícil, cara. Deve ser de boa você ficar parado. Mas quando você toca música, às vezes você nem percebe, você começa a cantar. Você começa a se mexer, cantarolar. É meio difícil descontrolar, porque tá no seu cérebro impregnado já. Não tem como você esquecer. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. Mas tente de não cantar, tente de não rir. Tente alguma coisa pra mim. De alguns canais que vocês já conhecem. Alguns vídeos que vocês queiram que eu reaja. Deixem os links pra mim. Eu vou estar olhando tudo que vocês mandam pra mim. Eu sempre olho. Se quiser, deixem nos comentários quantos pontos vocês fizeram. E quais músicas vocês perderam aqui. Ok? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.